É uma atrás da outra, é música direto. Massa FM é uma rede de rádios brasileira, com sede em Curitiba, Paraná, 97,7. Possui 23 emissoras no estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e agora em Rondônia. Pertence ao grupo Massa de Comunicação do empresário Carlos Roberto Massa, o Ratinho. E agora com a filial aqui no município de Rolim de Moura. Boa tarde para você, ouvinte Massa FM. Especial você de Rolim de Moura, cidade maravilhosa de Rondônia. É a Massa FM chegando. Massa FM 100.9. Esta é a quarta emissora que a gente inaugura aqui em Rondônia. Então o Rolim de Moura tem uma programação massa agora aí em 100.9. Uma rádio de formato popular sertanejo, com um forte processo de expansão nesse ano de 2019. A gente tem o forte que é a alegria. Não é aquela rádio para baixo, aquela rádio triste. Até as músicas mais românticas a gente sempre traz alegria dentro dela. E os prêmios, quem gosta de ganhar prêmios aí, quem precisa pode ligar na Massa. Tem prêmio de hora em hora. É uma rádio bem ativa em relação a isso. A questão de premiação para a cidade de Rolim de Moura não vai ser diferente aqui não. Com uma programação 24 horas, levando alegria e descontração para a população rolimorense. 24 horas, com o locutor 24 horas, 7 dias da semana. Então perdeu sono na madrugada, posso sintonizar a Massa, que tem um companheiro ali ao vivo para bater um papo, para falar, para conversar. No final de semana também, está numa festa, está num churrasco, onde quer que esteja, pode sintonizar 100.9, que vai ter aí o companheiro 24 horas falando com você na Massa. O povo rolimorense terá a opção também de ouvir em qualquer lugar, através do aplicativo Massa FM. No aplicativo do grupo, pode entrar, procurar por Massa FM, você vai encontrar o aplicativo da Massa FM. É só ir na cidade de Rolim de Moura, clicar lá, vai ter tudo o que acontece aqui na rádio. Tanto em Instagram, em Facebook, também no aplicativo próprio, página na internet. É uma rádio, a Massa é uma rádio que opera em todas as plataformas e vocês vão poder acompanhar a gente aí em qualquer uma delas. Nessa primeira leva, a Massa FM já está no ar, em várias praças, como Vilhena, 91,3, Colorado do Oeste, 94,1 e Jaru, 91,1. Agora em Rolim de Moura, com equipe completa. E a gente vai trabalhar como um todo aqui na empresa, assumindo várias tarefas, várias funções, várias atividades. E vamos fazer aquilo que o nosso ouvinte espera, tá? Uma programação de qualidade, realmente atender o cliente também com muita qualidade, com muito respeito. E é isso aí, tá? A Massa realmente é 10. Na sequência, com datas a definir e previsão para a partir de fevereiro, Massa FM deverá inaugurar emissoras nas praças de Cacoal, 90,3 FM, Pimenta Bueno, 93,5. Uma parceria da Massa FM com o grupo Rondovisão. Mais um desafio e com certeza nós vamos buscar a Massa FM, que é uma grande emissora reconhecida nacionalmente. E a gente quer trazer o melhor para o nosso ouvinte, o melhor para a Rondônia. E por isso a gente buscou a filiação à Massa FM. É uma atrás da outra. É música direto. Todo mundo da Massa FM, Rolim de Moura, a gente está aqui dando as boas-vindas para vocês e recebendo essa energia muito boa.